Olá galera, aqui é a CG160 Start 2017. O que é que tá acontecendo? Ao pisar no pé do freio, acende o stop traseiro, mas ao apertar aqui a manete de freio, não acende o stop de freio, certo? Vamos lá, chave de ignição ligada, vou pressionar aqui o pé, acendeu, só que quando eu aperto aqui na mão, ela não acende, certo? Pressionando aqui, ela não acende. Então isso quer dizer o que? Porque, que ou não tá chegando a alimentação positiva no fio preto, que é o pós-chave, ou o retorno que vai lá para a lâmpada do stop, que justamente é o fio verde com a lixa amarela, está rompido. Uma dessas duas coisas. Por quê? Por causa que como ela tá acendendo quando eu piso no pé, no fio traseiro, então quer dizer que o sistema aqui de aterramento, certo? Está ok. Então tá faltando somente a alimentação aqui no interruptor do stop dianteiro, certo? Positiva ou então o retorno para a lâmpada, certo? Então vamos analisar, ok? Vamos desmontar aqui a cranagem frontal, o bloco óptico, tirar aqui e verificar no conector do interruptor do stop dianteiro, no interruptor de partida, para ver se tá chegando a alimentação aqui, ó, positiva no fio preto, e se ao apertar aqui, se ela tá jogando para o fio verde com a lixa amarela, certo? Que é do stop. Então vamos lá. Pronto, galera. Já tirei aqui a cranagem frontal, o bloco óptico e o seguinte. Esse aqui, ó, é o conector que vai aqui para o botão de partida, certo? Que é esse mesmo fio. Onde tem o fio verde com a lixa amarela, que vai lá para o stop, o fio preto alimentação e o fio amarelo com a lixa vermelha, certo? Que é da partida, certo? Então vamos fazer o teste aqui. Vamos botar o multímetro aqui na escala de 20 volts contínuo. Ponto de prova preta no aterramento. Está ali, ó, e a vermelha agora no fio preto. Vamos ligar a ignição e vamos colocar no fio preto aqui. Tem que dar a voltagem de 12 volts, certo? 12.6 volts de carga da bateria. Ok. Agora eu vou colocar a ponta de prova vermelha aqui no fio verde com a lixa amarela. Pronto. Aqui, ó, a ponta de prova vermelha no fio verde. Olha a lixa amarela. Quando eu acionar aqui a manete de freio, tem que aparecer aqui 12 volts. Por quê? Por causa que quando eu aperto ali a manete de freio, ela já ampeia o fio preto para o verde com o amarelo. Certo? Vamos lá. Vou pressionar aqui. Segurei. E olha, não deu voltagem. Certo? Então, quer dizer que ou esse fio preto está rompido até chegar aqui, ou o fio verde com a lixa amarela está rompido até no retorno. Certo? Então, vamos fazer um teste rápido aqui. Já está na escala de voltagem aqui. E aqui no conector, ó, vamos fazer o teste no fio preto. Vamos fazer o teste aqui. Esse aqui é o fio preto. Então, a ignição já está ligada. Eu vou colocar aqui. E observem. 12.6 volts. Aqui no conector do interruptor. Certo? Agora eu vou colocar no outro interruptor. Outro pino. Observe, ó. No outro pino. Coloquei no outro pino, ó. Que justamente é o pino do fio verde com a lixa amarela. E vou pressionar aqui a manete. Observem. Pronto. Pressionei a manete. E não deu voltagem. Certo? Então, quer dizer que o interruptor de freio está com defeito. Vamos desconectar aqui. Desconectei. Certo? E agora eu vou fazer um jump daqui para cá. Simulando o interruptor de freio. Beleza? Vamos lá fazer o jump. Pronto. Já fiz o jump aqui. Esse jump simula o funcionamento do interruptor de freio dianteiro. Agora, quando eu colocar a ponta pra vermelha no fio verde com o amarelo, tem que dar a voltagem da bateria. Se não der a voltagem, então o fio verde com o amarelo está rompido aqui no chicote do interruptor. Certo? Então, vamos lá. Põe a ponta pra vermelha no fio verde com o amarelo. E olha aí. 12.6 volts. Certo? Por causa que eu fiz o jump aqui. Então, o primeiro defeito interruptor do stop dianteiro. Certo? Então, está feito o jump. Certo? Está passando a voltagem do fio preto para o fio vermelho com o amarelo. Mas, mesmo assim, está ligado lá. Não acendeu. Só vai acender quando eu pisar no stop de fio traseiro. Eu pisei aqui no pé do freio e acendeu. Mas, o interruptor já está ligado direto. E, mesmo assim, não acendeu. Então, isso quer dizer que o fio verde com a lista amarela vai estar rompido até chegar lá no interruptor na lâmpada traseira. Certo? Lá no soquete da lâmpada traseira. Esse fio verde com a lista amarela está rompido aqui no meio do chicote. Já tem uma reparação aqui. Então, o que queremos fazer? Vamos só desmontar aqui. Tirar o chicote daqui e fazer essa verificação aqui no meio do chicote. Já tem uma reparação. Então, provavelmente o fio está rompido nessa base aqui. Então, vamos lá. Bom, galera. Já retirei aqui o chicote. Certo? Observe como é que está. Sempre que eu não vou fazer reparação aqui no chicote, não cortem a capa de proteção. Certo? Retire o chicote. Solda a fita isolante. Puxe a capa de proteção para cima. E prende ela aqui. E faça a reparação no chicote. Por causa que isso aqui fica vulnerável à água. Vai entrar água constantemente. Então, vai danificar a fiação. Vai acumular água e vai danificar a fiação. Certo? Então, vamos retirar aqui. Fazer a reparação e verificar se realmente o fio está rompido aqui. Sempre que eu for fazer uma reparação dessa no chicote elétrico, temos que desligar o polo negativo ou o polo positivo da bateria. Então, vamos desligar e fazer a verificação. Desligado o cabo negativo da bateria e vamos agora para a reparação. Vamos lá ver o fio verde com a lixa amarela, que é do stop. Vamos segurar o máximo nas extremidades. Certo? E vamos ver se ele está rompido. Olha aí, galera. Certo? Sempre que ele está rompido, ao você puxar, a parte onde está se rompendo ou mesmo já rompido, ele fica mais fino do que o meio do corpo dele, do fio. Certo? Então, aqui eu tenho que verificar todos os fios, certo? Todos eles eu vou ter que analisar dessa forma, justamente na linha, aonde se rompeu o outro. Certo? Irei reparar novamente esses que já estão reparados, né? Irei verificar novamente todos eles. Fio cinza. Tenho que analisar todos. Pronto, galera. Já está feita a reparação aqui, certo? Já está tudo conectado aqui. O jump já está feito. E agora, observem. Não liguei a ignição ainda. E aqui, ó. Sem... Está acendendo. Agora, eu vou ligar a ignição e observem. Aí. O stop dianteiro. Aqui está ligado. Vou desligar, ó. Vou desligar aqui e observem lá atrás, ó. Vou desligar o fio. Pronto. Já apagou. Ok? Vou apertar aqui pelo freio. Já percebem. Ok? E aqui, o interruptor está com defeito. Por isso que não vai acender agora. Mas como eu fiz o jump direto aqui, Então, já está acendendo lá. Então, vamos religar aqui novamente. Pronto. E vamos pressionar a mané de freio aqui. Ó. Estou apertando lá e não acende, ó. Certo, ó. Apertando e não acende. Então, quer dizer que realmente O interruptor do stop dianteiro está defeituoso. Então, defeito da moto. Interruptor do stop dianteiro. O uso. O interruptor do stop dianteiro. E o fio verde com amarelo rompido Aqui no meio do chicote elétrico. Show!